Pessoal, e a gente continua com a nossa última aula com o professor, nutricionista, educador físico, meu parceiro das segundas-feiras no Instagram da Pura Vida, o professor Marcelo, com o tema que ele é especialista, fera, estratégias nutricionais para a saúde mitocondrial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alê, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, você? Marcelo, manda um abraço para ele, por favor. Antes de você pedir, eu já ia te mandar um abraço. Quando eu olho você, eu já tenho vontade de te mandar um abraço. Então, eu vou falar antes dele pedir, mas como você já pediu, então sinta-se definitivamente abraçado. Beleza, agora eu posso ir. Bom te ver, cara, bom te ver, bom falar contigo, viu? Valeu. Marcelo, momento todo seu, estou aqui também assistindo todo o conteúdo. E pessoal, aproveitem aí. E que se sobrar um tempinho, a gente deixa aqui para perguntas, mas vamos lá. Vamos lá, aula, Marcelo, obrigada. Tá ok. Tá conseguindo, visualizando direitinho a minha tela, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Deixa eu só aqui tirar ou minimizar aqui a tela. Pronto. Porque aí não me atrapalha a visualização. Então, vamos lá. Bom, gente. Nós vamos falar de biogênese mitocondrial, essas estratégias. Eu acho que muito mais importante nesse sentido é nós entendermos, de fato, esse contexto das mitocôndrias. Por isso que eu coloquei aqui não só falar da biogênese, mas colocar esse contexto de mitocôndrias e longevidade. Então, primeiro, agradecer a oportunidade, né, Alessandro? A gente está podendo falar sobre esse tema, agradecer por a vida. Agradecer a todos vocês que nós estamos aí agora às 22 horas entrando num conteúdo cujo objetivo é, de fato, ser um conteúdo aí para agregar conhecimento que possa ser para uso próprio ou mesmo para refletir na prática clínica. Enfim, entendemos alguns mecanismos inerentes à longevidade e à saúde mitocondrial. Muito bem. Então, vamos. Deixa eu ver se meu slide passa. Ok. Bom, por que estudar? Por que entender longevidade? Por que entendermos de envelhecimento? Eu gosto de citar esses dois dados. Em 2030, a população global de indivíduos com mais de 65 anos provavelmente aumentará em torno de 6,9% para 12%. Em 2060, indivíduos com mais de 65 anos constituirão 28% da população europeia e 25,8% da população norte-americana. O que nós estamos observando, de fato, é que a população está vivendo mais. Sobretudo, nós temos que entender esse viver mais numa perspectiva de qualidade de vida. E, para isso, precisamos entender os mecanismos por trás dessa longevidade e, sobretudo, quais são os fatores que impactam nesses mecanismos inerentes à longevidade. E, claro, que nesse contexto nós vamos esbarrar diretamente no conhecimento da saúde mitocondrial. E, para falar dessa relação da longevidade com mitocôndria, eu quero estabelecer o conceito. O conceito de uma adaptação que vai ser fundamental para a longevidade e para o envelhecimento saudável, que é o conceito da mitormese. Então, conceituando isso na tela, a mitormese é um processo onde as espécies reativas de oxigênio, produzidas pelas mitocôndrias em concentração fisiológica, atuam como moléculas de sinalização para iniciar uma série de eventos celulares. Então, vejam. Nós falamos dos radicais livres, dessas espécies reativas de oxigênio. E o interessante é que nós sempre falamos assim, olha, o problema é o excesso desses radicais livres. Por outro lado, essa produção fisiológica, e aí nós estamos falando que as mitocôndrias são responsáveis por produzir os radicais livres, sobretudo quando ela tem a sua capacidade funcional organizada, ela produz isso de forma fisiológica, e essa produção fisiológica atua, então, essas moléculas como moléculas de sinalização para uma série de eventos celulares. E aí nós vamos olhar isso na ótica da mitocôndria. Então, a mitocôndria nada mais é do que essa estrutura que está ali dentro da nossa célula, a grande maioria das nossas células, responsáveis pela produção de energia. Então, de fato, nós aprendemos isso nas aulas de biologia, lá no ensino médio, ensino fundamental mesmo, e na graduação nós entendemos, então, que a mitocôndria, na verdade, é uma grande usina geradora de energia. E isso é uma extrema verdade, afinal de contas, as mitocôndrias pegam substratos energéticos, carboidratos, lipídios e proteínas também, a depender da situação, para serem, então, metabolizados, e por sua vez, gerando a nossa moeda corrente, que é o ATP, sem sombra de dúvida. E nesse processo, dentro das mitocôndrias, então, notem aqui no slide, na parte inferior, nós temos ali a matriz mitocondrial, no meio, entre as membranas, nós temos o espaço intermembranoso, fora, para cima da tela, ali o citoplasma como um todo. Vemos que esse mecanismo mitocondrial que gera ATP ocorre, basicamente, por meio dessa entrega de elétrons e prótons e hidrogênio, lá nessa cadeia transportadora de elétrons. Ela é feita, basicamente, desses cinco complexos. E lá no final, naquele complexo cinco, nós temos a geração, então, do ATP, que é a nossa moeda corrente. Para que essa reação ocorra, nós vamos estar utilizando os nossos substratos, os nossos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, para que, de fato, essa reação ocorra. Sobretudo, observem que a tela pisca, chama a atenção ao ponto ali próximo do complexo um e complexo três, que são responsáveis, nesse ponto, por gerar radicais livres. E aqui é o que nós chamamos de produção fisiológica de radicais livres. Toda vez que nós temos uma respiração celular, em média de 3% ou 2% a 5% dessa respiração celular, tem uma geração de radical livre, em especial esse radical que nós estamos vendo, que é chamado de radical superóxido. Muito bem. Então, veja, isso é fundamental. Veja que os radicais livres são moléculas importantíssimas para o nosso organismo. veja que eles estão inerente à vida, inerente à produção de energia. Só que nós temos que olhá-los dentro de um contexto fisiológico. E dentro de um contexto fisiológico, isso é extremamente benéfico para o nosso organismo, uma vez que ele sinaliza respostas adaptativas. Então, veja que esses radicais livres, essas espécies reativas de oxigênio, elas vão ativar toda uma circuitaria metabólica, uma maquinaria metabólica, que vai ativar, então, fatores que, por sua vez, podem ativar diretamente, ou podem atuar diretamente na região promotora do núcleo de uma célula. Então, nós chamamos de fatores de transcrição gênica, vão atuar no núcleo promotor, nos nossos genes. E aí, por exemplo, nós temos um em especial, que é essa sigla, PGC1-alfa, que está intimamente ligada à biogênese mitocondrial. Então, quando você tem a ativação e ele faz essa sinalização na região promotora, nós temos ativação de uma série de metabólicos, ou moléculas, a partir dessa ativação. Em especial, eu quero chamar a atenção dessa, que foi para o lado direito, ali do slide, em contato com a mitocôndria, que nós vamos chamar de fator de ativação mitocondrial. E isso leva à biogênese mitocondrial. Então, vejam que produzir radicais livres em concentrações fisiológicas, essa produção ocorre nas mitocôndrias, estimula uma cascata de ativação, que, por sua vez, leva à produção de novas mitocôndrias. E não só leva à produção de novas mitocôndrias, a nossa capacidade de oxidar e transportar ácidos graxos, bem como o estímulo das nossas enzimas antioxidantes. Então, veja, esse aumento de espécies reativas de oxigênio dentro de concentrações fisiológicas, ou o que nós vamos ver em uma determinada situação, que é um aumento transitório, favorece aumentar a nossa capacidade total antioxidante. Ou seja, a nossa competência antioxidante em contrapor o efeito nocivo do excesso de radicais livres. Então, essa ativação é um ponto fundamental que está intimamente ligado à nossa eficiência na produção de energia, e essa eficiência na produção de energia, ela está intimamente ligada à longevidade. Então, veja, nós temos esse mecanismo de biogênese mitocondrial, de multiplicação de mitocôndrias. Esse mecanismo também está associado, como eu bem mencionei, ao aumento da nossa capacidade total de oxidante. Mas tem um ponto que eu considero bem interessante, e aí entra o aspecto da longevidade, por isso que nós temos que cada vez mais valorizar a nossa função mitocondrial, ou os aspectos que impactam nessa saúde mitocondrial, é que nós temos uma espécie de controle de qualidade dessa saúde mitocondrial. É como se fosse um ISO 9001 das mitocôndrias. Isso, basicamente, passa primeiro por um processo que nós chamamos de fissão. O processo de fissão é um processo de deletar, de eliminar mitocôndrias defeituosas. É um processo no qual nós vamos entender, ele chama-lo de mitofagia. É um processo no qual o nosso organismo empacota essa mitocôndria defeituosa, e isso tem que ser um empacotamento muito bem feito, nós vamos entender por que isso tem que ser muito bem feito, de forma a eliminar todo esse material mitocondrial, em especial o DNA mitocondrial precisa ser eliminado, e aí, então, eu tenho um controle que só me deixa mitocôndrias, de certa forma, funcionais, com uma bioenergética, ou seja, uma capacidade de produzir energia de forma eficiente. Um outro mecanismo que passa, que é inerente ao controle de qualidade, é o mecanismo de fusão. É um mecanismo, então, de juntar material mitocondrial no sentido de fazer um reaproveitamento desse material e, por sua vez, levar, então, à eficiência bioenergética. Ou seja, como se eu chegasse com o veículo no ferro velho e começasse a pegar as melhores peças naquele ferro velho para poder compor ou reparar o meu veículo. Então, isso seria um mecanismo de fusão. Isso é um mecanismo importantíssimo, porque isso mantém a minha saúde mitocondrial. Então, nós vamos entender que a fusão ocorre quando você tem esse mecanismo que está associado ao controle de qualidade, nós vamos ter aumento na produção de ATP, aumento na massa mitocondrial, e nós vamos misturar esse DNA mitocondrial, reaproveitamento de material. E quando nós falamos de fissão, na verdade, nós vamos ter uma redução na produção de ATP porque essas organelas vão estar menores, mas vão estar eficientes. Vamos aumentar o número de mitocôndrias, porque eu vou ter várias mitocôndrias menores, e vamos ter segregação do DNA mitocondrial. Nós vamos segregar e eliminar esse DNA mitocondrial. Isso é um mecanismo extremamente importante ao nosso organismo. Então, veja, nós falamos de biogênese mitocondrial, e essas mitocôndrias têm o seu controle de qualidade para manter a sua máxima competência. Então, nós olhamos que essas mitocôndrias, elas têm uma produção fisiológica dessas espécies reativas de oxigênio. Então, vamos olhar esse gráfico. Temos no eixo X as espécies reativas de oxigênio e no eixo Y a função mitocondrial. Vejam que no bloco amarelo, nós temos a promoção da saúde, e nesse bloco roxo, a redução da saúde. Então, nós temos o que nós vamos chamar de efeito mitormético, ou seja, são estímulos que nós damos às nossas mitocôndrias. Nós vamos entender isso. Esses estímulos, por sua vez, levam a esse efeito mitormético, que é estimular a biogênese mitocondrial, que é estimular a nossa capacidade total antioxidante, que é favorecer, então, esse controle de qualidade. Porém, quando nós temos uma exacerbação nessa produção de espécies reativas de oxigênio, nós vamos, então, comprometer essa melhora hormética. Então, nós começamos a olhar no gráfico uma queda acentuada desse mecanismo. Ou seja, nós vamos ter a redução da atividade mitocondrial causada pela injúria. Então, os fatores externos, eles impactam diretamente na minha função mitocondrial. E aí, o que a gente sabe hoje em dia é que as mitocôndrias, elas não são só meramente estruturas geradoras de energia. Elas interagem diretamente com o meio. Elas são capazes de interagir, se sensibilizar e responder em meio ao que nós estamos informando, do ponto de vista estilo de vida. E o que nós estamos vendo hoje é que o estilo de vida moderno tem levado a informações deletérias à função mitocondrial, ou seja, a insultos que, por sua vez, levam à disfunção mitocondrial e, consequentemente, redução da saúde. E aí, quando nós pensamos na função mitocondrial e no envelhecimento, na longevidade, nós sabemos que a disfunção mitocondrial é uma marca registrada do envelhecimento. Então, o que é visto hoje é o seguinte, olha, sujeitos em maior idade apresentam disfunção mitocondrial. Isso a literatura nos mostra. E aí, nós vamos olhando, então, para essa função mitocondrial, olhando para o envelhecimento e vendo que, com o envelhecimento, os indivíduos vão mostrando, então, uma certa disrupção metabólica ou uma perda da eficiência metabólica. Muito bem. Mas aí cabe a pergunta, que é justamente o que nós vamos responder. a disfunção mitocondrial leva ao envelhecimento ou é o envelhecimento que leva à disfunção mitocondrial? Eu disse que a disfunção mitocondrial, no slide anterior, é marca registrada do envelhecimento. Perfeito. Mas o que nós precisamos responder é se essa disfunção leva ao envelhecimento ou se é o envelhecimento que leva à disfunção mitocondrial. Então, vamos entender isso o que envolve esses mecanismos para que a gente possa, então, chegar a essa resposta. O grande problema que nós temos por trás disso é que esse mecanismo de controle de qualidade mitocondrial, no qual eu mencionei, não só esse mecanismo da biogênese per si, mas esse controle de remodelamento dessas mitocondrias, ele pode sofrer falhas. E aí vem o grande problema. O que leva, então, à falha? São as nossas escolhas. Essas nossas escolhas, em meio ao que nós colocamos hoje como a disrupção no padrão de sono, o tabagismo, excesso de produtos de clicação avançada, ácidos graxos trans, o próprio sedentarismo, poluentes ambientais, tudo isso leva, por sua vez, a uma série de insultos. E como eu bem mencionei, as mitocôndrias têm a competência, a excelência em interpretar esses insultos. E toda vez que você tem isso, isso pode gerar, então, um dano mitocondrial. E o primeiro ponto aqui, por excelência, se eu tenho esses insultos, esses insultos estão intimamente ligados ao estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, que é justamente a produção excessiva de radicais livres, uma produção suprafisiológica. Entenda que, quando a produção é fisiológica, nós vamos ter respostas adaptativas satisfatórias. Quando a produção é suprafisiológica, nós vamos ter, então, uma sensibilização já de fatores de transcrição gênica associados à inflamação. Então, nós vamos ter ativação desse fator, NFKB, que é justamente um fator que ativa toda a cascata de moléculas inflamatórias. Isso é o que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Então, as nossas escolhas levam a esse processo inflamatório. E aqui entra um ponto muito importante, que é, quando eu tenho falha nesse processo de remodelamento, e aí nós temos que entender que a falha nesse processo leva, por exemplo, à incompetência em eliminar o DNA mitocondrial. Aquele DNA mitocondrial, ele precisa ser devidamente, hermeticamente fechado e eliminado por um sistema lisossomal. E quando isso não acontece, o DNA mitocondrial é extravasado para dentro da célula. E aí, isso é chamado de padrões moleculares associados ao dano de membrana, em especial ao dano mitocondrial. E qual é o problema disso? O problema é que esse DNA mitocondrial, que agora está extravasado, porque houve uma incompetência nesse sistema de remodelamento, fruto das minhas escolhas, o sistema imunológico reconhece isso. E em especial os neutrófilos, por meio dos seus receptores de membrana, em especial receptores do tipo TOL9, reconhecem esses padrões moleculares, que em especial nós estamos falando da DNA mitocondrial. E isso, então, leva a essa cascata de ativação de um fator de transcrição gênica associado à inflamação. Então, veja que o dano mitocondrial é um marcador, é um gatilho para a inflamação crônica. Outro ponto que nós vamos olhar é a ativação do inflamossoma, que ativa as caspases e leva, então, à produção de mais citocinas inflamatórias, e ainda assim os genes indutores de interferon, em especial aumentando o que nós chamamos de interferon gama e interferon lambda. Enfim, isso é um processo bioquímico, mas o que eu quero que seja, que fique claro, é que as minhas escolhas impactam na minha saúde mitocondrial, e a minha saúde mitocondrial, ou seja, a perda dessa saúde mitocondrial, leva à inflamação crônica de baixo grau. E aí, qual que é a relevância dessa informação no aspecto clínico? Por que devemos olhar para as mitocôndrias? É só um mero mecanismo bioquímico ou isso tem impacto em clínico? Veja, então, que a disfunção mitocondrial é o principal gatilho para a inflamação associada às doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando nós estamos falando de doenças crônicas não transmissíveis, nós estamos falando de inflamação. E a disfunção mitocondrial é um gatilho para essa inflamação. Porque a disfunção mitocondrial, esses insultos levam à disfunção que leva à incompetência no processo de remodelamento, que, por sua vez, gera um dano no processo de eliminação desse DNA mitocondrial. Agora, veja o que diz essa publicação quanto ao sistema imune, esse processo de mitofagia, esse processo de eliminação de DNA mitocondrial ou, em especial, de mitocôndrias em meio à sua disfunção. A mitofagia defeituosa, a mitofagia, esse processo de eliminação, está associada à secreção de citocinas inflamatórias. Ok? Nós vimos isso nos slides anteriores. E desregulação da homeostase das células imunes, contribuindo, assim, para doenças inflamatórias e autoimunes. Vejam que a disfunção mitocondrial, ela não está somente associada à inflamação, ou seja, às doenças crônicas não transmissíveis, mas também à autoimunidade. Essa outra publicação chama atenção, justamente, desses dumps, que são esses padrões moleculares associados ao dano, nas doenças na saúde humana. Dumps mitocondriais foram identificados como mediadores importantes da resposta imuninata e implicados em várias condições, como trauma, sepsis e distúrbios autoimunes. Isso é um ponto que eu considero extremamente relevante, porque muitas vezes, quando se fala de autoimunidade, está se focando num determinado alimento, num determinado resíduo de um alimento, de uma determinada proteína de um alimento. Só que muitas vezes se faz essa eliminação desse possível alergênico e o paciente ainda tem todas as manifestações clínicas. Por quê? Porque, na verdade, a autoimunidade dele está muito mais associada ao estilo de vida dele, ou seja, ao sono, ao tabagismo, ao excesso de alimentos ultraprocessados, ao excesso de gordura trans, ao excesso de produtos de glicação avançada. E aí ele não modifica esse estímulo de vida, os insultos mitocondriais continuam ocorrendo, as mitocôndrias ao excesso de estarem num ciclo virtuoso de geração de energia entram num ciclo vicioso e defeituoso de geração de energia e, consequentemente, exacerbando essa sinalização inflamatória. Então, veja que eu estou chegando num raciocínio dizendo o seguinte, que a disfunção mitocondrial é marca registrada do envelhecimento. E o que nós estamos mostrando é que uma série de doenças crônicas não transmissíveis inerentes ao envelhecimento passam pela disfunção mitocondrial. Esse estudo chama a atenção que a disfunção mitocondrial entrelaça a disfunção mitocondrial e a neuroinflamação como marca da neurodegeneração. O que nós podemos dizer é que justamente a disfunção mitocondrial e a neuroinflamação é uma assinatura patológica da neurodegeneração. E quando nós olhamos para esse, vejam que tudo gira em torno das mitocôndrias, justamente esse processo de disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, neuroinflamação, é o que nós estamos vendo nessa figura, ativação de fatores inerentes à inflamação, leva à degradação de neurotransmissores fundamentais como a serotonina para o próprio comportamento de saúde e bem-estar, comportamento do sono, a serotonina intimamente ligada à conversão da melatonina e gerenciamento e arquitetura do sono, controle de saciedade, baixa de dopamina, que está intimamente ligada ao comportamento sexual, à libido. Podemos colocar a dopamina também com ativação do sistema de gratificação e recompensa. Temos baixa desse BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. Nós estamos falando de neuroplasticidade, de novas sinapses. Eu tenho perda disso quando você tem neuroinflamação. E de onde está vindo essa neuroinflamação? Daí a nossa incompetência em criar um estilo de vida saudável para as nossas mitocôndrias. Veja quando se estuda doença de Alzheimer e doença de Parkinson, isso está intimamente ligado à disfunção mitocondriais. Dumps mitocondriais têm sido observados e analisados em doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Então, veja, as mitocôndrias, por excelência, são estruturas geradoras de energia. Mas elas interagem fortemente com o nosso meio. E aí, para fazer essa correlação com a longevidade, eu quero citar justamente esse é um estudo chamado The Maltmore Longitudinal Study of Aging. É um estudo que começou, ele foi iniciado em 1958, é o maior estudo longitudinal que avalia saúde mitocondrial, força muscular, capacidade aeróbica. ele teve uma última atualização, se não me falha a memória, foi em 2011. E o que eles queriam avaliar dentro de uma série de contextos nesse estudo? Basicamente, eles queriam avaliar função mitocondrial, função muscular e capacidade aeróbica aeróbica ao longo dessas décadas de estudo. E o que eles perceberam? Como conclusão desse estudo longitudinal, que a disfunção mitocondrial, e aí vem a questão do envelhecimento, que a disfunção mitocondrial levava à deficiência na capacidade aeróbica, redução da velocidade de marcha e diminuição da força de preensão. E aqui a gente faz, então, um link diretamente com o envelhecimento, com a longevidade, que é a disfunção mitocondrial intimamente ligada ao que nós chamamos de dinapenia, perda de força, sarcopenia, perda de massa muscular. E todo esse raciocínio é porque nós estamos olhando numa informação que eu dei lá atrás, que a disfunção mitocondrial é marca registrada no envelhecimento. Mas que ficou a pergunta. Envelhecimento leva à disfunção mitocondrial ou à disfunção mitocondrial que leva ao envelhecimento? Então, eu estou trazendo todo esse raciocínio, mostrando que, de fato, isso é uma marca registrada, mas quem que ocorre primeiro? Será que nós podemos interferir nesse processo? E por que nós devemos estudar isso? Veja que, em todo o mundo, 40% da população maior de 70 anos apresentará sarcopenia. Isso representa mais de 50 milhões de pessoas. Nós estamos dizendo que 40% da população maior de 70 anos vai apresentar perda significativa, patológica de massa muscular. Esse estudo foi publicado em 2016. Se espera que este número aumente para 500 milhões em 2050. Ou seja, isso é um problema de saúde pública, porque a sarcopenia está intimamente ligado a todo o comprometimento da nossa saúde metabólica. O maior higienizador do nosso organismo é o músculo, é o órgão fundamental para trazer e elevar competência metabólica a diversos outros órgãos. E o grande problema é que nós entendemos que, olha só como a coisa acontece, o estresse oxidativo, ele pode impactar tanto na quantidade quanto na qualidade dessa saúde muscular. Então, veja a importância do músculo na saúde muscular. Nós estamos vendo que existe um quadro onde há uma perda dessa competência muscular e que a população tem se mostrado cada vez mais incompetente na perspectiva do músculo esquelético e que isso também está associado às doenças crônicas não transmissíveis e que, por trás disso, tem a disfunção mitocondrial como causa do processo. E aqui ele chama a atenção do estresse oxidativo e a qualidade e quantidade muscular. E mostra o seguinte, o estresse oxidativo, que é essa exacerbação na produção de radicais livres, pelas mitocôndrias, as mitocôndrias disfuncionais, esse estresse oxidativo vai impactar nesse âmbito da dinapenia, que é a perda de força e da sarcopenia, porque vai atuar negativamente, por exemplo, na junção neuromuscular ou na capacidade do cálcio sair do retículo sarcoplasmático, ou seja, na eficiência da contração muscular. Ou mesmo, nós chamamos nas ligações entre as proteínas contráteis, actina e miosina, o estresse oxidativo também impacta nessa funcionalidade, nesse mecanismo de contração muscular. Então, a disfunção mitocondrial, ela impacta diretamente na saúde muscular. E impactar na saúde muscular leva, então, a perda da capacidade muscular, força muscular, que é essa, vamos entender como perda dessa capacidade, e perda da massa muscular. Então, se eu começo a ter uma incompetência em gerenciar o meu ambiente no sentido de preservar as minhas mitocôndrias, automaticamente, eu começo a ter uma perda de função muscular. E a perda de função muscular é marca também registrada do envelhecimento, como nós vimos, assim como a disfunção mitocondrial. E aí nós temos que nos perguntar de onde estão vindo essas espécies reativas de oxigênio. Nós sabemos que elas vêm das mitocôndrias. Mas vamos olhar isso no músculo esquelético de uma forma um pouco mais profunda. Nós temos um envelhecimento intrínseco em vários aspectos, que passa justamente por um dos aspectos fundamentais, é essa incompetência nesse processo de fusão e fissão, que, por sua vez, então, eu começo a ter mitocôndrias defeituosas, produzindo uma quantidade excessiva de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres. Existe essa incompetência na eliminação dessas mitocôndrias, desse material mitocondrial, dessas mitocôndrias defeituosas. E essa exacerbação desse processo de produzir radicais livres de forma descontrolada ativa, então, fatores de transcrição, em especial, o NFKB associado à inflamação, mas que no músculo esquelético nós vamos ver diretamente uma correlação em ativação de proteínas chamadas de MURF1 e Atrogina1, que são proteínas que basicamente atuam como selos que vão lá na sua proteína muscular e marcam aquela proteína para avisar estruturas chamadas de caspases, que parecem um Pac-Man, como eu coloquei aí na imagem, que vão lá na sua proteína muscular gerando, então, proteólise. Então, a disfunção mitocondrial que tem como marca essa inabilidade no seu controle de qualidade e que, por sua vez, tem a alta produção de espécies reativas de oxigênio, que nós vamos chamar de estresse oxidativo induz a fatores moleculares que estimulam a proteólise, ou seja, lise, quebra de proteína muscular, levando à sarcopenia. Então, veja quando a gente pensa que a disfunção mitocondrial é a marca registrada no envelhecimento, o que também é a marca registrada no envelhecimento? Dinapenia e sarcopenia e disfunções metabólicas. Então, veja a importância que nós temos que olhar, que nós temos que ter em olhar para as mitocondrias para garantir a nossa saúde metabólica. É justamente o que mostra esse estudo. NFKB, que, então, é um fator de transcrição higiênica associada à inflamação, que tem o gatilho, por sua vez, pela disfunção mitocondrial, está intimamente ligado à atrofia muscular. veja, então, que essas citocinas inflamatórias, o sedentarismo e esse ROS, espécies reativas de oxigênio, ativam esse fator de transcrição higiênica associado à inflamação, que leva à inflamação, que silencia a miogênese, ou seja, nós estamos falando a geração de novas células musculares e ativa aqui do lado esquerdo o que nós chamamos de sistema obictina proteossoma, ou seja, um sistema de ativação da proteólise. A consequência, então, é essa incompetência na aquisição e manutenção da massa muscular. Vejamos que a inflamação e sarcopenia, o que diz essa revisão sistemática e analítica, é uma reação direta entre inflamação e sarcopenia. Mas o que que levou o processo de ativação? Justamente, os gatilhos aos nossos insultos que, por sua vez, levam à disfunção mitocondrial. Então, fica a pergunta, estamos fadados à disfunção mitocondrial? E o que diz esse estudo? Esse estudo, olha só, será que estamos fadados? Aqui a gente consegue responder a pergunta que nós fizemos lá no início. Diz o seguinte, que a idade cronológica não influencia a respiração mitocondrial. Diz o seguinte, quando co-variáveis, atenção a isso, quando co-variáveis como atividade física, nível de condicionamento físico e adiposidade são controlados, existe apenas uma correlação inversa fraca entre idade e função mitocondrial. Então, quando você tem condicionamento físico, controle da gordura corporal e, obviamente, funcionamento de idade física, essa correlação com envelhecimento e disfunção mitocondrial e envelhecimento e disfunção mitocondrial, essa correlação é fraca. O que isso quer dizer? Que, no fundo, no fundo, o que leva ao envelhecimento é a disfunção mitocondrial e não o envelhecimento levando a disfunção mitocondrial, e sim a disfunção mitocondrial levando o envelhecimento. Isso, na prática, é muito visível, porque nós vamos encontrar sujeitos em idade avançada, mas com uma capacidade funcional imensa. E essa capacidade funcional imensa encontrada nesses indivíduos são indivíduos que têm composição controlada, composição corporal controlada, ou seja, adiposidade controlada, bom nível de atividade física e, consequentemente, um bom condicionamento físico. e é por isso que encontramos essas diferenças. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma senhora chamada Johanna Quaz, nessa foto, se não me falha a memória, ela está com 85, 88 anos, já está com mais idade, já uso essa foto, acho que já tem uns dois ou três anos, dessa senhora, descobriu a ginástica a ginástica rítmica, ginástica olímpica, rítmica, com mais de 50 anos. E do lado direito, nós estamos observando uma senhora com dificuldade de deambular. O que que difere essas duas? Ok, alimentação, exercício físico, sono, são as escolhas, mas onde que essas escolhas estão impactando? Na saúde mitocondrial. Então, quando se tem o exercício físico, o controle da composição corporal, a correlação é fraca. Entendam isso? Então, o que envelhece é a disfunção mitocondrial. Por isso que nós estamos encontrando indivíduos jovens com alterações metabólicas inerentes à idade. E por isso que nós encontramos diferenças como essa. Indivíduos com franca capacidade funcional, mas com idade avançada. Por quê? Controlaram as covariáveis. E veja como isso tem uma relação com longevidade. Esse estudo em específico avaliou, então, as cópias de DNA mitocondrial de centenários nas suas gerações seguintes. Na sua primeira e segunda geração. geração. E viram que existe uma correlação direta com a primeira geração, isso ocorre até na segunda geração, desse log que nós chamamos de cópia de números de DNA nesses indivíduos. Ou seja, se eu sou um indivíduo que levo comigo hábitos que favoreçam a minha saúde mitocondrial, isso é levado adiante. Isso é levado para as próximas gerações. Então, esse estudo foi feito com centenários avaliando, então, DNA mitocondrial desses centenários e avaliando essas cópias nas suas gerações seguintes. Então, se eu faço algo hoje pensando nas minhas mitocôndrias, eu beneficio e ainda beneficio gerações futuras. E aí, quando a gente pensa em biogênese mitocondrial, em saúde mitocondrial, a intervenção mais robusta que nós podemos pensar é no exercício físico. O exercício físico, ele leva a um aumento transitório dessas espécies reativas de oxigênio, desses radicais livres. E nós sabemos que esses radicais, quando são muito bem controlados por meio dos nossos hábitos, vão ativar esses fatores que, por sua vez, impactam no nosso genoma, produzindo uma série de cascatas de eventos bioquímicos que vão culminar com o aumento da nossa capacidade total antioxidante, ou seja, as enzimas antioxidantes, a própria biogênese mitocondrial, angiogênese, modificação do tipo de fibra muscular, oxidação e transporte de ácidos graxos. Bioquimicamente, nós temos esses mecanismos. o que significa isso na prática clínica? Produção de força, sensibilidade à insulina, captação de glicose, proliferação dessas células satélites que estão inerentes à recuperação da célula muscular, vasodilatação. Então, entendam, não é porque eu estou envelhecendo que eu tenho que ser passivo e achar que todo esse processo deletério é inerente à idade. Não. É inerente às nossas escolhas. Então, precisamos entender os mecanismos para que possamos envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde passa intimamente pelo que eu faço para estimular e conduzir de forma correta a minha saúde mitocondrial. E o exercício físico é algo tão importante, tão robusto em relação a isso, que quando essa variável é controlada, nós percebemos que a correlação é muito fraca com o envelhecimento no que tange a disfunção mitocondrial. Como eu bem mencionei, até por imagem, nós encontramos, então, diferenças muito visíveis no nosso dia a dia de sujeitos com idade avançada, com diferenças clínicas tão gritantes e bioquimicamente o que ocorre é porque um indivíduo faz escolhas que impactam de forma mais positiva nas suas mitocônias. E aí, para a gente entender se ainda dá tempo de reverter esse processo, talvez alguém que esteja assistindo pensando assim, puxa, tá, você me convenceu do exercício, ainda está em tempo da gente fazer alguma coisa? Então, vamos olhar esse estudo que avaliou justamente a competência mitocondrial do músculo esquelético em idosos. O objetivo é avaliar se o exercício é capaz de melhorar a função mitocondrial em idosos. Primeira parte do estudo, um estudo observacional, coorte transversal, comparando o conteúdo mitocondrial e condicionamento físico de idosos. Então, no eixo Y do lado esquerdo, nós estamos vendo uma coisa chamada de mito VD. Isso diz respeito à densidade mitocondrial. E aqui, no eixo X, nós estamos falando de consumo de oxigênio. O que eles perceberam? Uma correlação direta nos idosos que tinham um maior consumo de oxigênio tem uma maior densidade mitocondrial. Se nós estamos falando de consumo de oxigênio, nós estamos falando de uma coisa chamada de VO2 máximo. que a gente olha isso no exercício físico e diz respeito a três compartimentos. Diz respeito à função de captação, distribuição e utilização de oxigênio. Captação pulmão, distribuição coração, utilização músculo esquelético. Então, é a medida principal medida para a gente avaliar o contexto de saúde de um indivíduo. Então, se eu estou captando mais oxigênio, eu estou dizendo que meu pulmão está melhor, meu coração está melhor e meu músculo está melhor. Isso é intimamente ligado à densidade mitocondrial. Então, isso é um primeiro ponto. Idosos que se exercitam vão ter maior densidade mitocondrial. A segunda parte do estudo é um caso controle. efeitos do exercício crônico no conteúdo e função mitocondrial. Compararam idosos ativos com idosos sedentários pareados por idade e gênero. Avaliaram essa densidade mitocondrial. E viram que idosos ativos, quando se compara com os sedentários, têm 50% mais densidade mitocondrial. 48,9% eu arredondei aqui para 50%. Então, veja, capacidade de captação de oxigênio maior, densidade mitocondrial maior. E comparando com os indivíduos sedentários, isso é uma, com os idosos sedentários, isso é uma realidade. O que que eles viram bioquimicamente? Quando a gente fala daquela cadeia transportadora de elétrons, complexos 1, 4 e 5 da cadeia transportadora de elétrons foram significativamente maiores nos ativos. os complexos 4 e 5 foram positivamente correlacionados com a mito-VD. E existe uma tendência, atenção, tendência clara de PGC1-alfa ter expressão mais elevada no grupo ativo. PGC1-alfa, só para a gente recordar aqui, fortalecer o conhecimento, é um fator de transcrição gênica associada à biogênese mitocondrial. Então, nós estamos vendo que indivíduos ativos, idosos, mais ativos, têm uma tendência clara de PGC1-alfa dessa expressão mais elevada. Ou seja, tem uma tendência clara a ter uma competência na biogênese mitocondrial independentemente da sua idade. E levar a biogênese mitocondrial é levar também a melhora do comodialidade mitocondrial, sistema de fusão e fissão, é também levar o aumento da nossa capacidade total antioxidante. Agora, a terceira parte do estudo é muito interessante. Avaliar se eu sou um idoso sedentário e já que eu passei minha vida inteira sedentário, eu ainda tenho capacidade de reverter esse processo ou de ter estímulos mitocondriais satisfatórios. protocolo aeróbico de intensidade moderada por 4 meses ou seja 16 semanas o que que eles fizeram? Simplesmente o que a gente sempre pede um mínimo de atividade física feita de forma controlada 75% da frequência cardíaca e os exercícios eram os exercícios cíclicos pedalar, caminhar, correr ou remar foram instruídos a seguir a ingestão alimentar habitual e não realizar mudanças na dieta enquanto participavam do estudo para ver o impacto realmente do exercício físico. O que que eles perceberam? Que se eu não faço nada e eu resolvo fazer mesmo com uma idade avançada entre 60 e 80 anos o meu organismo responde. O que você observou é um aumento em 50% na densidade mitocondrial e um aumento significativo na expressão dessa quantidade relativa de PGC1-alfa que é esse fator de transcrição inerente a biogênese mitocondrial. Então não existe eu estou velho para isso. Não existe isso. Não importa o quão maduro você seja. Os estímulos são capazes de serem responsivos e modificarem o seu ambiente celular restabelecendo a sua saúde metabólica. E é por isso quando a gente fala de exercício e mitocôndria é por isso que toda e qualquer patologia quando tem a intervenção o exercício físico o prognóstico dessas patologias de recuperação é muito melhor porque levam restabelecem é um estímulo muito forte para a saúde mitocondrial. Conclusão desse estudo a intervenção com o exercício confirmou que indivíduos sedentários olha que bacana isso são capazes de recuperar a densidade de volume mitocondrial ATP max a taxa de produção de ATP e fatores de transcrição envelhecimento por si só não é o principal responsável pela disfunção mitocondrial exercícios aeróbicos programados mesmo em idade avançada podem melhorar o conteúdo mitocondrial no músculo esquelético e podem prevenir o envelhecimento muscular. E quando nós olhamos para o exercício resistido e aí a pergunta é eu falei de exercícios aeróbicos claro que eu estou condensando o conteúdo vamos entrar no exercício resistido a conclusão desse estudo estudo publicado no ano passado 10 semanas de exercício resistido elevou a dinâmica da fosforilação oxidativa ou seja da capacidade de utilizar substratos energéticos porém foi detectada apenas um leve estímulo para a biogênese mitocondrial eu quero dizer o seguinte que quando a gente olha para estímulo de novas mitocôndrias claro que existem protocolos de treinamento de força mas o estímulo para a biogênese ele é menor nos treinamentos de força do que nos treinamentos aeróbicos porém veja a importância do exercício resistido porque ele é um grande é uma grande ferramenta na sarcopenia uma vez que estimula a saúde muscular o exercício resistido pode ser benéfico para indivíduos que estão mal condicionados antes da intervenção agindo para restaurar o estado mitocondrial saudável o exercício resistido de maior volume de menor carga que se acreditem por uma maior demanda metabólica aumentou o controle de qualidade mitocondrial então no final das contas não tem nenhum nem outro tem os dois nós devemos fazer tanto os exercícios cíclicos quanto os exercícios resistidos pensando na saúde mitocondrial então nós vamos ter um impacto positivo na biogênese mitocondrial na capacidade total antioxidante no controle de remodelamento em meio a tanta informação que nos leva a entender que a doença silenciosa que acomete a população como um todo é a inflamação crônica de baixo grau e essa inflamação crônica que leva às desordens metabólicas nas quais nós temos vivenciado em tempos atuais e aqui nós temos aqui uma grande terapia de intervenção que é o efeito anti-inflamatório do exercício físico e quando nós olhamos numa ótica bioquímica o músculo esquelético devidamente estimulado atua por meio da interleucina 6 atua em monócitos e macrófagos diminuindo então citocinas inflamatórias como TNF-alfa e aumentando com a ação anti-inflamatória interleucina 10 a 1RA por exemplo no tecido adiposo tem uma ação direta em macrófagos tanto tipo M1 e M2 baixando citocinas inflamatórias como interleucina 6 secretada pelo tecido adiposo e TNF-alfa e aumentando interleucina 10 e a diponectina que tem ação anti-inflamatória e nas células T regulatórias ou chamadas de células TREG aumentando uma citocina anti-inflamatória o que eu posso dizer para vocês é que a mitormese esse mecanismo de adaptação inerente à saúde mitocondrial é o guardião da saúde metabólica se você quer ter uma boa saúde metabólica e se livrar e ver livre ou minimizar o impacto das doenças crônicas não transmissíveis as nossas escolhas passam em escolhas que levam à eficiência dessa mitormese e aí eu vou arriscar a palavra mitormese e vou colocar que o exercício é o grande guardião da nossa saúde metabólica pois impacta positivamente na nossa adaptação mitocondrial se nós não tivermos escolhas no nosso dia a dia que nos leve a essa adaptação virtuosa nas mitocôndrias fatalmente nós estaremos fadados ao dano mitocondrial e aí só para finalizar minha palestra chegando ao final não quero me alongar mais eu vou parafrasear eu vou colocar essa essa afirmação desse pesquisador Nick Lane que diz o seguinte se quisermos viver mais e nos livrarmos das doenças da velhice precisaremos de mais mitocôndrias posso aqui riscar as palavras velhice a palavra velhice e colocar as doenças crônicas não transmissíveis ou seja a pergunta é o que estamos fazendo quais são as informações que nós estamos levando as nossas mitocôndrias então essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer isso é baseado no nosso estilo de vida se você tem realmente um estilo que leva esses insultos consequentemente você vai levar aquele envelhecimento vai ter aquele envelhecimento clássico ou muitas vezes ocorrendo de forma precoce se todavia você tem hábitos e escolhas que levem então ao estímulo da saúde mitocondrial você vai ter um envelhecimento que a princípio deveria ser o fisiológico usual mas o que para muitos é um envelhecimento que seria fora da curva que é um envelhecimento com qualidade com saudade com saudade com qualidade com saúde esse era para ser o padrão ideal enfim finalizo aqui a minha palestra espero que de alguma forma esse conteúdo tenha servido não só para as pessoas que para tenham assistido para uso para entendimento próprio ou mesmo para os profissionais de saúde que levam pacientes um grande abraço fico aqui à disposição vou interromper o compartilhamento parabéns Marcelo que palestra linda que aula linda obrigada por todo o cuidado uma aula super didática super bacana super bem apresentada mais uma vez parabéns obrigada pelo passeio imagina imagina e a gente realmente estourou o tempo aqui com as aulas então o que eu queria deixar de recado aqui para todo mundo Marcelo é que de novo só reforçando a gente vai estar enviando os ebooks amanhã com o resumo das palestras eu já pedi a equipe da HQ também para poder fazer aí um link com todos os artigos que vocês todos os profissionais usaram aí nas aulas e para que as pessoas que estiveram conosco aqui até esse momento se tiverem algumas perguntas individuais para que procurem vocês pelo direct pelo instagram que eu acho que todo mundo movimenta ali consegue ali interagir consegue o nosso tempo aqui também que se estendeu um pouco mas mais uma vez obrigada obrigada pela parceria por fazer parte aí da nossa equipe aí da pura vida muito obrigada maravilha bom é isso pessoal boa noite Alessandra obrigado mais uma vez pela oportunidade pela parceria e enfim a ideia é essa que esse conteúdo realmente sirva para que nós tenhamos escolhas mais sábias quanto ao nosso dia a dia no que diz respeito ao exercício físico e claro a todo o contexto nutricional de estilo de vida gerenciamento do sono escolhas de alimentos evitar os alimentos ultraprocessos tudo aquilo que a gente já fala muito tudo fala e leva de conhecimento vai impactar diretamente nessa eficiência na produção de energia e na nossa mitormese nesse mecanismo mitocondrial uma vez que você erra nas escolhas fatalmente você vai ser levado ao envelhecimento que atualmente é o clássico e que as pessoas são até permissivas com esse tipo de envelhecimento sendo que na verdade era para ser completamente o contrário era para isso não ser um ambiente de normalidade a normalidade era sim observarmos aí idosos com uma boa saúde metabólica e uma grande capacidade funcional mesmo porque Marcelo está muito em nossas mãos são fatores aí modificáveis os que impactam diretamente no dano mitocondrial então as escolhas de hoje vão te trazer um futuro melhor e a gente tem que contar assim o mais feliz de tudo isso que eu vejo é que nunca é tarde acho que esse é o grande recado a André trouxe o vídeo também super bacana nunca é tarde você todos os mecanismos mostrando que nunca é tarde eu acredito que os profissionais de saúde que estão aqui com a gente é essa reflexão que a gente tem que levar ali para o paciente que acredita que aos 30 que aos 40 que aos 50 60 enfim 70 já é tarde que não tem aí mudanças a serem feitas mas existem e muito eficientes sem dúvida e todos que não são profissionais de saúde que sempre gostam de ir um pouquinho mais a fundo nesse universo aí da nutrição entenderem um mecanismo assim mais bioquímico essa explicação que você trouxe a gente sempre nas lives trazendo aí muito conteúdo mas aqui tem uma visualização diferente tem um aprofundamento que é importante também obrigado sem dúvida pessoal queria agradecer em nome da Pura Vida atenção até aqui e o tempo de todos vocês Cristiano Rosco nessa noite uma boa noite a todos bom descanso e um ótimo uma ótima semana boa semana boa semana Alessandra boa noite a todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade tchau tchau beijo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma